A Vitória Ribeiro comemora uma temporada de muito sucesso. Ela foi vice-campeã paulista pré-mirim, foi quinta colocada no brasileiro pré-mirim e agora campeã paulista de Amazonas, 1,10m. Eu ainda fui campeã paulista do interior, que teve semana passada. E a Geisa, sua companheira nessas conquistas, quanto tempo ela está com você? Ela está comigo desde que ela fez 4 anos, que o leilão do meu pai foi em 2005 e eu comecei a montá-la em 2006. Quantos anos? A Geisa tem 7 para fazer 8. Vou fazer 8 agora em novembro. E você monta ela desde jovenzinha? Sim, fui eu que levei elas nas provas, ninguém montou ela, só eu que fui ensinando ela a passar as testeiras. Ela não liga para nada hoje. Vitória, sem dúvida, uma conquista a mais. Quando você consegue levar seu cavalo, há lugares cada vez mais altos no pódio. É verdade, é uma alegria para todo mundo, para mim também. Foi um desempate muito acirrado. Qual foi a sua estratégia? Você tentou se manter calma? O que você pensou na hora de entrar na pista? Eu queria fazer uma boa pista, coisar as curvas, como eu tinha combinado com a Lucinha, que está me ajudando. E foi tudo certo, foi tudo do jeito que a gente tinha combinado, ir galopando nos intervalos. E com muita calma, paciência, eu consegui fazer isso. Quais são os seus próximos objetivos daqui para o final do ano? No final desse ano eu quero mudar para 1,20. E ano que vem fazer a prova de 1,20 com a Geisa. E quero chegar muito longe, com a minha égua. Você quer fazer um agradecimento, dedicar sua vitória para alguém? Fica à vontade. Eu queria agradecer para os meus pais, para a minha família, para a Lucinha que me ajudou porque meu professor não pôde vir. E eu estou muito feliz em agradecer para eles.